O Esporte Fantástico está de volta para falar de um garoto que aos 11 anos de idade já é tratado como um craque na Vila Belmiro. Ele tem patrocinador, assessor de imprensa e já ganhou até um apartamento. É, Rodrigo, a nova joia santista, é filho de jogador de futebol, enquanto se prepara para ser ídolo do peixe. O negócio é driblar a marcação em casa. O novo Neymar seria exagero, mas o que não dá para negar é que esse garoto é a nova joia do Santos, a próxima geração. Quando o Robinho brilhava, Neymar era a esperança, lembra? Hoje Neymar é a estrela e o futuro tem outro nome. Rodrigo Escondido Igais. Rodrigo ainda é tímido, afinal é a primeira entrevista dele. O Santos guardava o froto como um diamante no cofre. A habilidade é de gente grande, a carinha é de criança. Rodrigo tem só 11 anos, mas para o futebol ele é precoce, está à frente dos garotos de sua idade. E por isso o Santos apostou alto, paga salário, escola, até um apartamento foi disponibilizado para a família dele viver. E olhando para a prateleira do Rodrigo, a gente vê que o investimento, por enquanto, está dando resultado. A maioria é de artilheiro, né, que eu ganho. A maioria é de artilheiro? É. Esse aqui, vamos ver. Deixa eu pegar um aqui, o primeiro. Esse daqui foi quando eu jogava no São Paulo em 2010 e eu ganhei o melhor jogador de campeonato. Cheio de troféus e com passagem por dois grandes clubes, parece currículo de jogador experiente. É, e o São Paulo deixou a joia escapar. Agora, ele ergue as taças com a camisa do Peixe. O que foi, cara, foi campeonato paulista, sub-11 e eu fui artilheiro também. O meu chão foi campeão. Bom de bola e cheio de personalidade. Rodrigo disse que além do título, também empatou com um certo Neymar na artilharia de campeonatos paulistas. Eu balei no campeonato paulista, ele fez dois gols e esse campeonato paulista eu fiz. O futuro usa a mesma camisa do presente. O número 11, o moicano na cabeça, a foto na estante. Não resta dúvidas de quem é o espelho dele. Tô com uma ideia com ele, não? Um pouquinho só, quando eu fui nesse evento aí, também tava o Falcão, o Pelé. Bem lembrado, na comemoração do centenário, o Santos uniu todas as suas estrelas. E entre Neymar e o rei do futebol, lá estava o Rodrigo. Mas além do ídolo Neymar, o menino de 11 anos tem uma outra inspiração. No caso do Rodrigo, filho de peixinho. Peixinho é. Peixinho é? Chamar seu pai. Seu pai joga a bola também? Não. O pai do futuro craque é lateral direito do Criciúma, que subiu pra Série A do Campeonato Brasileiro. Tal pai, tal filho. Quer dizer, o Rodrigo discorda um pouco, né, Rodrigo? Eu jogo melhor aquele. Você joga melhor aquele? Filho aqui tá conectando pra ver mesmo. Ele é abusado, ele é abusado. Ele é abusado. A gente tem até uma postinha aí, né? Ele tá chegando no profissional aí, a gente tá jogando contra ali. E isso pode até acontecer, porque Eric foi pai aos 16 anos. Se aguentar jogar até os 34, o Rodrigo vai ter 18. O difícil vai ser marcar o filhão, né? Qual a chance dele? Nenhum. Não vai aguentar. Hoje já deve estar difícil pra ele. Hoje eu vou jogar com ele na praia, o driboleiro me empurra, vira o meu nariz. Tira do corpo, né? O pai é exemplo, parceiro, mas dentro de casa também tem marcação de perto no Rodrigo. O lateral, o atacante, mas tem a zagueira dentro de casa, né? Dentro de casa tem que ter uma. A zagueira é pequena, mas chega feio. Principalmente no jogador de Irim. Denise não dá moleza pro menino driblador. E foi as ervas que minha mãe botou antes de eu levantar, orar a Deus. Ao chegar, não cumprimentar tudo. E pra mim é proibido falar palavrão, xingar os amigos e se achar melhor que os companheiros. Tudo colado atrás da porta, pra ele ler todo dia, ó. Tem uma aqui, cara, que essa aqui eu quero saber se você faz. Quando sofre falta, deixar o juiz apitar. Você não reclama... Não, eu sempre reclamo. Você reclama no juiz? É, a maioria das vezes que eu sofro falta, aí o juiz não dá, eu reclamo e me dá mais. E além das regras da mãe, do suporte do Santos, esse menino de 11 anos de idade tem até assessor de imprensa. Pô, se eu não conseguir entrevista com você, eu vou brigar com ele, hein? É com ele que eu tenho que ligar? Na verdade é muito cedo ainda, tudo é muito cedo. Só que a gente já tem que pensar lá na frente. E brinca jogar bola. Brinca mesmo. Eu fui me arriscar numa tabelinha com ele no meio da sala ali, ó, e tomei olé até na embaixadinha. Alguém já tomou olé em embaixadinha? E essa habilidade do Rodrigo chamou a atenção de uma empresa de material esportivo, que hoje apoia esse menino de 11 anos de idade, dando pra ele tênis, chuteiras. Escrevam o apoio da Mike. É um baita apoio. Seu pai tá com 20 e quantos, 20 e 28. Tá recebendo apoio também? Tá derrubando seu pai. Aos poucos, Rodrigo está mudando a vida da família inteira. A gente fica feliz, né, por um menino de 11 anos. A gente sabe que no meio do Brasil muitos jogadores queriam estar no lugar dele. Mas a gente não pode esquecer que estamos falando de uma criança, um garotinho. No futuro, ele pode até valer milhões. Mas ainda é cedo pra dizer se ele vai ou não ser um craque. Rodrigo é um diamante bruto. Falta só ser lapidado. Com 5 anos de idade, ele virou pro pai dele e falou, Pai, um dia eu vou ser o melhor do mundo. Cara, faz assim, ó. Você tá com 11, né? Quando você estiver no profissional lá, quando você chegar lá perto do melhor do mundo, aí você não esquece daqui desse bate-bola, fechado? Mas antes da gente ir embora, eu vou me garantir, né? Porque se amanhã ou depois o Rodrigo virar um popstar como o Neymar, vai ser difícil conseguir uma entrevista, viu? Por isso, lembra daquelas regras atrás da porta? Eu vou pôr uma regra nova. Quando você ficar mais velho, eu vou escrever assim. Sempre dar entrevista pro esporte fantástico. Fechado? Fechado. Combinado? Aí. Olha lá a regra, hein, mãe? E aí E aí E aí E aí E aí